Cara, eu sou um merda, menino! Deve ter algum problema mental... Ih, meu povo, bom ou não? Caramba, já tinha um tempo que eu não trazia vlog aqui pro canal. Já deixa o seu like aí no começo do vídeo, por quê? Nada não. Hoje eu vou falar sobre manias de mãe. Por quê? Porque toda mãe, ela tem que ter alguma coisa pra reclamar. Senão não é mãe, né? Ah, Felipe, mas minha mãe, ela nunca reclama de nada. Então deve ser porque você é muito insignificante, né? Muita treta. Tô zoando, né, fi? Ela só não te ama. Eu lembro quando eu acabava de jogar golzinho na rua. Eu chegava com a cabeça no dedo tudo arrebentada. Chegava em casa cansado, com aquela sede. E se minha mãe não tivesse em casa, eu já corria pra geladeira. Eu já nem perdia tempo colocando água no copo. Eu bebia era no bico. Outra mania da minha mãe era sempre jogar a resposta pro meu pai. Ela não tinha coragem de falar, não. Ficava botando a resposta pro meu pai pra ver se meu pai tinha coragem de falar, não. Cês entenderam, né? Ô mãe, eu posso dormir na casa do meu primo hoje? Pergunta pro seu pai. Posso, pai? Pergunta pra sua mãe. Se ela deixar, eu deixo. Seu pai. Sua mãe. Seu pai. Sua mãe. Seu pai. Mãe. Pai. Mãe. Pai. Mãe. Pai. Mãe. Ah, chega! Também não quer ir pra essa bosta também mais, não? Bem que eu ia deixar, mas já que você não quer ir, também não vou deixar mais, não. Tá vendo por que a gente não deixa você sair? Agora uma coisa que todo mundo já passou por isso, é sua mãe mandar você comprar alguma coisa no mercado e você esquecer. Eu podia esquecer meu nome. Eu podia esquecer até quem era minha mãe. Mas não esquece o que ela tinha mandado eu comprar, não. Caminha, Felipe, vai ali no mercado pra mim e compra dois ovos e uma banana. Não esquece. Dois ovos e uma banana. Tem 10 centavos aqui, ó. Não esquece o troco, não. Dois ovos e uma banana. Dois ovos e uma banana. Mano, que que era mesmo. Duas escovas e um relógio. Duas escovas e um relógio. Pronto, mãe, aqui, ó. Foi isso aqui que eu mandei você comprar, vagabundo? Ué, não foi não? Não. Sabia não? Você vai apanhar agora pra você prestar atenção e comprar o que eu mandei você comprar. Eu falei pra você comprar duas coques e um pão de queijo. A senhora não vai me bater não, lá que você é mentirosa. A senhora mandou eu comprar, foi dois ovos e uma banana. Agora que você vai apanhar mesmo, porque sabia e não comprou. O outro maninho da minha mãe era ficar me comparando com os filhos do vizinho, com os meus amigos. Filho de fulano era melhor do que eu. Filho de ciclano era melhor do que eu. Eu sempre era o pior. Parece escola. Eu sempre tava na sala pior da escola. Ô mãe, deixa eu ir na festa hoje, os meninos da rua tudo vai. Nem pensar, é perigoso. Mas todo mundo vai. E você é todo mundo? Caminha, vai lavar aquelas vazias ali pra mim? Também tô cansado, não vou não. Vagabundo, velho, faz nada pra ninguém. Os filhos dos vizinhos aqui, ó. Todo mundo faz as coisas pras mães. Eu não sou todo mundo. E minha mãe parece que ela tem o dom da mágica. É sério. Você procura, procura uma coisa no lugar. Se ela falar que o negócio tá lá, filho, você pode ter certeza que você vai achar o negócio lá. Esse dia eu tava procurando o carregador do meu celular. E eu te juro, eu te juro que o negócio não tava lá. Mas quando ela falou que tava... Ô mãe, você viu o carregador do meu celular? Vi ele agora e aí? Tá em cima da mesa. Ah, onde tá esse trem aqui? Ô mãe, não achei não. Se eu for e achar, eu vou fazer você engolir esse carregador. Então vem procurar aqui, só se eu tiver cego, que eu não tô enxergando. E o que que é isso aí? Carregador, né? Fala de novo, 01. Mas teve uma vez que realmente ela tava certa. E eu até fiquei sem graça. Mãe, a senhora viu meu capacete? A senhora essas manias de ficar fazendo as coisas aparecerem ou não tá? Fala logo onde é que tá. E por mais exagerada que seja essas manias de mãe, isso é bom. Depois que você sai da casa de sua mãe, por incrível que pareça, você sente falta desse tipo de coisa. Uma bicuda no rim, um murro no olho, um choque debaixo da língua. Esses pequenos gestos fazem toda a diferença. Cada mãe, ela é criada de um jeito especial. E eu parei pra imaginar Deus criando minha mãe. Hoje nós vamos criar a mãe do Felipe. Vamos pra primeira dose. Um pouquinho de amor. Essa quantidade já é necessária. Um pouquinho de carinho. Ótima quantidade. Vamos agora para uma dose de exagero. Nossa. Ah, agora já foi, né? Uma outra mania da minha mãe é guardar roupa pra ir passando de geração em geração. A herança que vai passando de uma geração pra outra é uma camisa que meu tataravão usava quando ele era criança. Porque pra minha mãe a roupa nunca acaba. E meu irmão, com o tempo, apesar de eu ser mais novo, eu fui ficando maior que ele. Mas só porque ele era mais velho, as roupas dele tinham que passar pra mim. Ô mãe, essa camisa aqui não serve em mim mais não. Pode jogar fora? Passa ela pro seu irmão. Ele é mais novo que você. Tá novinha a roupa ainda. Pra mim, se essa roupa não serve nele, vai servir em mim? Serve sim, a roupa tá novinha. Não sei se roupa de 8, 9, 10 anos de uso tá velha. Veste lá pra nós ver como é que ficou. Toma aí, Zé Ruelo. Se a senhora tá falando, né? E aí, ficou bom? Aí, olha o tanto que ficou bonito, ó. Caralho, sou um velho da minha mãe. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like aí embaixo. Inscreve no canal. Ativa as notificações. Segue lá nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo aqui embaixo. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Se sua mãe é desse jeito, se você já passou por alguma dessas manias, comenta aí embaixo também. Vai lá no meu Facebook. Compartilha esse vídeo. Marca sua mãe. Comentem também qual vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui. Aí, quem sabe, né? Eu trago um Rappers na Escola 7, né? Que a galera tá pedindo. E fechou, é nóis. Valeu!